Aliás, faço um parênteses para dizer que hoje é um dia triste, né? Provaram aquela maldita reforma trabalhista ontem, uma vergonha para o Brasil. E os três senadores de Minas, eu lembrei disso porque falei esse nome, Anastasia, e lembrei disso. Nós não temos senadores em Minas, aqui nós temos traidores, né? Três traidores. Um que devia estar caçado, que é esse Aécio Neves, foi pego com a boca na botija, recebendo propina, e o Senado não considerou como falta de decoro. Quer considerar falta de decoro a resistência das mulheres, bravas senadoras que estavam lá ontem, estão ameaçadas de terem desrespeitado o decoro do Senado. Falta de decoro é do Aécio, que pegou dinheiro de propina, ameaçou matar o primo, e está lá livre e solto pelo Congresso Nacional, votando contra os trabalhadores.